Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Andi DeSantis, professora da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e que é parceira do Centro de Mídias de São Paulo, e nós estamos aqui para conversar com vocês no programa Prosperar, que é a eletiva de educação econômico-financeira. Comigo está o professor Anderson. Então, olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa aula. Pega aí a sua caneta, pega aí a sua força de vontade e vem com a gente que você vai aprender bastante. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar, vamos falar do tema da aula de hoje. Quanto custa estar na moda? Puxa vida, hein? Sextos e oitavos anos estão conosco nessa conversa. E aí a gente começa a pensar, afinal, será que dá para estar na moda sem gastar muito? É necessário gastar muito para estar na moda? Será que a gente só tem custos financeiros para estar na moda? É sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, fiquem ligados. Nosso programa, então, Prosperar, eletiva de educação econômico-financeira, aula 3, para Ensino Fundamental 2 e nós já nos apresentamos. Bom, algumas dicas para essa aula que o professor já falou. Tome nota, pegue o seu caderno, pegue o seu computador, faça suas anotações, reflita sobre as perguntas, converse com a sua família e compartilhe as suas reflexões na rede social com a hashtag ProsperarCMSP. Porque assim a gente pode saber o que você está pensando, o que você está fazendo com tudo isso que a gente está conversando aqui. Ok, pessoal? Vamos em frente. Bom, quem nunca desejou estar na moda, não é verdade, professor? É verdade, ainda mais nessa idade, né? Estar na moda nessa idade. Ainda mais nessa idade de 12, 13 anos, 14, todo mundo quer estar na moda, quer estar na tendência, né? Como dizem hoje em dia. E aí a gente fica desejando itens de consumo como aquele tênis maravilhoso, um cabelo da moda, cabelo tendência, um óculos de marca famosa, o celular que todo mundo quer, a capinha do celular, enfim, o boné, as tatuagens, tudo isso são elementos da moda. A moda, ela é uma maneira da gente se diferenciar e também da gente se sentir parte, né? Se sentir reconhecido. Ela ajuda a criar identidade. Então, por isso, ela acabou sendo tão aceita e tão importante na nossa sociedade, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, né? A questão da moda, ela faz toda a diferença. E aí, eu pergunto para você, mas será que a gente só quer estar na moda ou tem pessoas que acabam sendo escravos ou vítimas da moda? O que você acha, professor? Você já teve, assim, algum impulso, alguma necessidade, um desejo de estar sempre na moda? Olha, eu acho que uma das coisas ali que me influenciou e acabou fazendo eu gastar um pouquinho mais do que eu queria é esse primeiro item ali que apareceu, a questão do tênis. Já comprei muito tênis e depois de um certo tempo a gente olha e fala assim, ele não é tão legal quanto eu pensei que ele seria, né? É mesmo? É mesmo? Mas você já gastou muito para comprar tênis da moda? Nunca cheguei a gastar muito com tênis, mas eu já gastei muito comprando vários tênis. Não com um único tênis, mas com quantidade. Com a quantidade, né? Querendo fazer coleção. Isso. É verdade. Eu, quando era da idade dos nossos alunos aqui, bom, já faz um tempinho, mas tinha uma novela que tinha uma personagem que usava um cabelo bem curtinho, cheio de gel e ela tinha um tipo de um colar que parecia um fio de telefone, um telefone antigo, tá, gente? E aí aquilo virou uma moda, uma febre, na verdade. Todo mundo queria usar aquele bendito colar. E eu morava em Brasília nessa época, vim para São Paulo e aqui tinha o tal do colar. Então eu voltei para Brasília, todo mundo estranhou um pouco, mas depois falou, nossa, todo mundo queria ter um igual. Aí fica todo mundo competindo para ver quem que vai estar mais na moda do que o outro, não é verdade? Sim. Pois é. Acaba tendo uma competitividade. Agora, estar na moda nem sempre é algo tão saudável, né? Assim, muitas vezes, e a gente vai mostrar alguns casos, que seguir algumas modas causavam riscos à própria saúde. Antigamente, né? Alguns séculos atrás, se utilizava esse acessório que todas as mulheres da sociedade queriam usar, que é o corset ou o espartilho. Inclusive, tem um filme agora chamado Enola Holmes, que a gente indica que você assista, porque é um filme ótimo. Em que ela faz uma crítica justamente desse acessório, que era um acessório obrigatório na moda da época, mas que ele causava problemas seríssimos, tanto no físico, no corpo, porque ele apertava as costelas, né? Então, deformava o corpo da pessoa e, além disso, ele causava também problemas para respirar. Muitas mulheres tinham desmaios. Inclusive, na era vitoriana, existia a sala de desmaios. As pessoas iam para desmaiar por causa do tal do espartilho. Era uma sala de descanso, de repouso, para ela ficar lá desmaiadinha, né? E a gente ri, mas, na verdade, não tem nada de graça nisso, né? Na verdade, é extremamente opressor e causava problemas muito sérios. Assim como o colarinho rígido, que também oprimia aí os pescoços dos homens da época, da sociedade, e muitos se asfixiavam e até chegavam a morrer por causa desse acessório, que é um acessório que era obrigatório, né? Que era uma coisa da moda. E no mundo todo existem exemplos como esse, né? Na China, parece, né, professor? Isso, na China tem aqueles sapatinhos que eles acabam deformando os pés das mulheres, porque ele é pequeno, né? Então, tem que caber no seu pé. Não é o seu pé que tem que... Não é o sapato que tem que se adequar ao pé. É o pé que tem que caber no sapato e vamos forçar, e vamos forçar, e acaba deformando o pé das mulheres. Exatamente. E mesmo no mundo ocidental, o salto alto, muitas vezes, ele causa problemas seríssimos. Tanto na coluna, quanto na formação dos pés, né? Então, quer dizer, seguir a moda nem sempre é algo que vale a pena, porque você vai... Ele tem outros custos, né? A gente vai falar de custos financeiros, mas aqui a gente está trazendo um outro custo, que é um custo para a saúde e para a própria qualidade de vida. Tem outros custos também que a gente pode alencar, que são custos ambientais. Afinal de contas, tudo que a gente consome, que está ao nosso redor, ele vem da natureza. Então, eu não sei se você sabe, professor, mas você já ouviu falar em quantos litros de água são necessários para produzir uma calça jeans? Eu imagino que deve gastar bastante água. Dá um chute aí, faz um palpite. Três litros. Três litros? Bem mais, bem mais. Pessoal, vamos fazer aí o bolão de quantos litros de água são necessários para produzir uma calça jeans. Quanto vai? Chuta bem mais, bem mais alto. Bem mais? Dez, vamos falar. Dez. Não chegou ainda, meu Deus do céu. Quinze. Olha, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando. Na verdade, são necessários 10 mil litros de água para produzir uma calça jeans. E eu fiquei lá embaixo achando que estava alto. Qual o tamanho dessa calça jeans, né? Não, uma calça jeans normal, como a minha, não sei se a sua é jeans, mas a calça jeans, ela requer muitos litros de água. O nome desse cálculo é pegada ecológica. Sim, é importante. O caso aqui da água pegada hídrica. É um cálculo que, inclusive, se você quiser procurar na internet pegada hídrica, você vai encontrar lá. O que ele faz esse cálculo? Ele calcula, na verdade, os litros de água necessários para produzir vários produtos do nosso dia a dia. E a calça jeans, ela é feita do quê, professor? Do que é feita uma calça jeans? Vamos lá, ver se você... Nossa, eu não sei qual material... De qual material que é feita a calça jeans? Não, a calça jeans é feita principalmente de algodão. E o algodão, ele demora um certo tempo para crescer. Então, esse cálculo, ele calcula desde a hora que se planta a semente do algodão, toda a água necessária para regar aquela semente, para crescer a árvore e para depois dar os frutos, colher. Aí tem a água necessária no processo produtivo da calça jeans. Então, quando você vai aí confeccionar as lavagens e tudo, enfim, com tudo isso, usa 10 mil litros. Aí você vai lá, compra uma calça jeans que está na moda, consome esses 10 mil litros de água e depois de dois, três meses, aquela calça sai da moda e você deixa guardada no armário. E aí, será que é um consumo sustentável? Será que é um consumo racional de recursos? Sim, porque você acaba... Depois você acaba tendo que comprar outra calça jeans. Pois é. Porque ela mudou alguma coisa. Ah, agora é calça rasgada que está na moda. Ah, agora não é mais calça rasgada. Exatamente. Agora é calça sem... E aí você vai acumulando calças jeans no seu guarda-roupa e, na verdade, você está impactando bastante o planeta com esse consumo. Então, a gente precisa estar ligado no nosso consumo do dia a dia, tá, gente? O que é consumo? Consumo é o ato de consumir, comprar um produto ou utilizar o serviço. Como a gente falou agora com o exemplo da água e da calça jeans, o consumo deve ser feito de maneira consciente. Avaliando a sua real necessidade, para que a gente não estresse o planeta com tanto consumo. E aí tem uma diferença do conceito chamado consumismo. Consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços. Em geral, supérfluos. Por que as pessoas ficam consumistas? Porque elas atribuem o consumo ao prazer, ao prazer imediato. A ideia de sucesso, a ideia de felicidade. Então, aquela coisa de dizer para você que se você não consumir, se você não tiver aquela calça da moda, aquele celular, você não vai ser feliz. Ou você não vai ter sucesso, você não vai ser popular. Então, a pessoa se submete a isso e se torna consumista. Os meios de comunicação social, como a propaganda, a mídia, eles contribuem muito para o consumismo. E a gente, como consumidor, que somos, porque consumir é normal, né? Todo mundo consome. Você precisa respirar, você está consumindo ar, você precisa se alimentar, você precisa estudar, você consome material escolar, tudo. Consumir é natural, mas o consumismo é que a gente tem que estar muito atento, porque a gente acaba gastando mais dinheiro, recursos naturais, esforço, energia, né? A gente falou aí do trabalho, na aula número 1. E aí, quanto mais necessidade de consumo, desejo de consumo que você tem, mais você vai ter que trabalhar para ter o dinheiro para comprar aquilo. Então, essa é a questão que a gente precisa ficar atento. E aí, a gente vai fazer aqui um desafio. Para você, que está em casa, pesquisar na internet, rapidinho aí, vamos ver. Quais os seguintes itens de moda, né? E descobrir em que épocas cada um deles foi lançado. Um deles é calça boca de sino. A gente sabe que está de volta aí, tem muita gente querendo usar de novo, mas ele não é dos tempos atuais. Ele é de algumas décadas atrás. Que década que foi lançada a calça boca de sino? Responde aí para a gente. O corte de cabelo mullet, né? Não sei se vocês conhecem, quem já viu o corte de cabelo mullet, pesquisa na internet, você vai ver. Lá, teve uma época em que ele era muito moda, né, professor? Sim, era extremamente usado, as pessoas achavam, e era chique, né? É interessante que às vezes a gente olha alguma coisa do passado, alguma coisa da moda, e a gente olha, nossa, que coisa estranha. Mas será que aquilo... Hoje está brega, mas na época era... Então, e será que alguma coisa que a gente faz hoje não vai ser olhada no futuro para... Nossa, que coisa brega. Com certeza, com certeza. A minha filha, que tem 13 anos, quando tinha 7, adorava usar a cor de rosa. Hoje já detesta usar a cor de rosa, né? E ela não tem, né, faz poucos anos ela já mudou totalmente. Bottoms no boné também, teve uma época que era febre, todo mundo queria usar. Então é isso, as manias e modinhas, né? E aí, gente, para que a gente está fazendo esse exercício? Para lembrar vocês que a moda é algo cíclico, ela vai e vem, e ela não necessariamente... Você investiu um recurso muito grande agora para ter algo da moda, não necessariamente vai ser algo que você vai ter durante um período longo da sua vida. Talvez você precise, você, sei lá, enjoou e não queira mais aquele item, e aí fica essa pergunta. Será que você já comprou ou colecionou algo que todo mundo queria, mas não usou mais porque enjoou ou saiu de moda? É um cuidado que a gente precisa avaliar a nossa vida, né? Se a gente está comprando um monte de coisa que depois vai sair de moda e a gente não vai querer mais, tá? Então, pensa um pouquinho a respeito disso, conversa com a sua família, pergunta lá para a sua mãe, para o seu pai, enfim, e publica nas redes sociais com a hashtag Prosperar CMSP, para a gente saber como que é na sua casa, se você já passou por essa situação. E agora a gente vai falar, então, dos custos financeiros de estar na moda, tá, gente? Não só dos custos ambientais e dos custos sociais. Então, vamos dar um exemplo aqui, o caso da Maria. A Maria, ela quer uma mochila... Vou pegar aqui minhas fichinhas... O problema é o seguinte, a Maria, ela quer uma mochila da moda. E a mãe dela quer convencê-la a comprar uma mochila mais barata. A mochila básica, que a mãe dela quer convencê-la, custa R$ 80,00. E a mochila da moda, que a Maria quer comprar, custa R$ 140,00. A gente sabe, só de olhar, que essa é mais cara, porém, nós queremos descobrir quanto em percentual esse valor é mais alto do que o outro. Então, vamos seguir aqui com a gente o passo a passo desse cálculo. E é uma história que eu tenho certeza que vai ter aluno que vai se identificar. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Diferença... Primeira coisa, a gente vai descobrir a diferença absoluta entre o valor 2, que na verdade é o R$ 140,00, que é o valor mais caro, tá? E o valor 1, que é o valor mais barato, a mochila básica. Então, R$ 140,00 menos R$ 80,00, a gente sabe que é R$ 60,00, tá? Depois, a gente vai pegar essa diferença, que é o R$ 60,00, e dividir pelo valor 1, que é os R$ 80,00, para chegar num percentual. Então, R$ 60,00, dividido por R$ 80,00, tá? Como R$ 80,00 é um número maior do que R$ 60,00, então, tem que ser um número menor do que 1, porque 1 vezes 80 já ultrapassaria. Então, a gente vai colocar zero, vírgula, e aqui a gente vai acrescentar um zero, tá? R$ 600,00, dividido por 80, qual é o número que multiplicado por 80 fica mais próximo de 600? A gente sabe que é o 7, que vai dar 560. E aí, a gente vai ter uma diferença de 40, certo? Aqui, a gente já passou para cá, então vai ficar zero. 40, dividido por 80, também é menor. A gente acrescenta mais um zero, mas não precisa colocar mais uma vírgula. Então, a gente vai chegar em 0,75, que é o valor do percentual, tá? Isso. Anda mais um, por favor? Então, vamos lá. Pronto. 0,75 aqui é o resultado, tá? Próximo passo. O que a gente faz? 0,75 não é um percentual, então a gente vai multiplicar por 100. E como a gente sabe, 0,75 vezes 100 é só andar duas casas na vírgula, 75%. Resultado, então, a mochila da moda é 75% mais cara do que a mochila básica. Beleza? Vamos para o próximo problema, então. Julio precisa de um tênis para fazer a educação física. É uma necessidade. O pai dele ofereceu um modelo de 120 reais. Mas o tênis da moda que ele quer custa 80% mais caro do que esse valor, certo? Então, a gente tem, na verdade, uma troca aqui. A gente tem o valor 1 e a gente tem o percentual. O que a gente quer descobrir? O valor 2, tá? Ok? Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Passo 1. A gente vai pegar os 80%, que é a diferença, né? Que é o percentual e vai transformar em decimal. Então, agora a gente tem 80%. A gente tinha um decimal, chegou nos 80%, a gente multiplicou por 100. Então, agora, para transformar ele em decimal, a gente vai dividir por 100. Então, a gente sabe que 80 dividido por 100 é só andar duas casas e 0,80. Então, esse é o valor em decimal. Agora, a gente vai descobrir de quanto é o acréscimo. Lembra, a gente fez uma divisão para descobrir a diferença. Agora, para a gente descobrir o acréscimo, a gente vai multiplicar. Então, a gente vai pegar os 120 reais, pode passar, já que você deu o spoiler, e multiplicar por 0,80. E esse valor vai dar 96 reais, tá? E aí, por fim, o que a gente vai pegar? Os 96 mais os 120, que é o valor inicial, o valor 1, e vai acrescentar. Então, os 120, que é o valor do tênis que o pai dele quer comprar, mais os 96, que na verdade são os... É o acréscimo, são os 80% a mais, certo? Então, a gente vai ter aqui, 6, 2 e 9, 1, com mais um, 216 reais. Pode colocar aqui. Vai sair cara essa brincadeira. Tá? Então, aqui a gente vai ter que o tênis básico é 120 reais, o acréscimo de 80% é 96 reais, quase 100 reais a mais, e o valor final seria 216 reais, tá? Ok. Aí, a gente tem uma questão. Se a Maria e o Júlio, vamos supor que eles sejam amigos e eles queiram economizar, todos os meses, o valor referente a essa diferença entre os itens básicos e aqueles da moda, né? Então, a gente viu lá no caso da Maria, que existia uma diferença de 60 reais, certo? E, no caso do Júlio, a gente viu que existia uma diferença de 96 reais. Digamos que eles tenham a possibilidade de economizar todos os meses esses dois valores, tá? Em quanto tempo eles conseguiriam comprar um videogame de 1.500 reais, tá? Gostei da Maria e do Júlio. Você gostou? Boas ideias. Você gostou? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai descobrir qual o valor que seria economizado por mês. Então, a gente sabe que são 60 reais da mochila, mais 96 reais do tênis, certo? Somando aqui, né? Se a gente quiser fazer essa continha, 60 com mais 96, 6, 9 com 6, 15, 156. Perfeito, né? Então, esse é o valor que eles vão economizar todo mês. Agora, quanto tempo eles precisam juntar 156 para comprar o videogame de 1.500 reais? Vamos descobrir isso daí. Então, 1.500 reais, né? O que a gente faz? A gente pega o valor total e divide pelo valor da 156, que é o valor que eles conseguem economizar todos os meses para descobrir quantos meses eles vão chegar lá, tá bom? E aí, a gente vê o seguinte. Se a gente multiplicar 156 por 10, né? Que é mais redondo, a gente chegaria a 1.560. Então, passa um pouquinho. Então, vamos multiplicar por 9 para a gente ver o que acontece, certo? Então, 9 vezes 6, 54, tá? Vão 5 aqui. Não, vão 5 aqui. 9 vezes 5, 45, com mais 5, 50, certo? 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Então, a gente vai ter... Ah, não. Tem 5 aqui, desculpa. 9 vezes 5, 45, com mais 5, 50. Sobe 5 para cá. 9 vezes 1, 9. Com mais 5, 1.404. Minha letra está uma beleza, porque essa caneta aqui, gente... Desculpa aí, né? Aí, a gente vai ter um resultado aqui de 960 reais que sobraram, porque viu que estava bem pertinho, né? Do 1.500, né? Bom, então a gente vai fazer uma vírgula aqui, porque 960 dividido por 156, a gente vai colocar, então, é 9 e alguma coisa, 9 meses e alguma coisa, né? Então, 6 vezes 156 vai dar 936. E aí, a gente vai ter uma sobra de 24 reais. A gente coloca mais um zero aqui, tá? E aí, a gente vai acrescentar 1 aqui, que 1 vezes 156. Aqui, a gente pode ir colocando várias casas depois da vírgula, mas, na verdade, a gente vai ficar em apenas duas casas, tá? Vou limpar isso daqui, tá? Uma bagunça. Então, dividindo o valor do videogame pelo valor mensal, agora sim, pode passar, a gente vai ter 9,61. O que significa isso? Que, aproximadamente, em 9 meses, né? Pode passar aí o slide. Se eles evitarem de seguir a moda, em aproximadamente 9 meses, juntando esse recurso, eles vão conseguir comprar o videogame, tá bom? Pampam! E aí, a pergunta que não quero calar. E você? Quanto que você consegue economizar, né? Realizar, se decidir economizar com os itens da moda? A dica que a gente dá é pra você sempre pesquisar os preços antes de comprar e realmente avaliar se é algo que você vai usar por muito tempo ou se é algo que é só modinha, que você vai usar um pouco e logo vai enjoar e logo vai guardar e não vai querer mais usar. Então, essa é a nossa dica de ouro, né? Pra você pensar nas suas compras, no seu consumo. E aí, gente, o que acaba acontecendo muitas vezes quando a pessoa quer comprar coisas que vão além da capacidade de pagamento dela? Ela acaba usando o crédito. Você já deve ter ouvido falar no cartão de crédito, no cheque especial, no empréstimo pessoal, né? Fazer um empréstimo, no financiamento. Todas essas modalidades são modalidades de compra a crédito. Significa o quê? Porque vamos supor que a Maria e o Júlio decidissem não economizar, mas quisessem o videogame pra hoje. Aí eles iam comprar o videogame de forma parcelada, como muitas pessoas fazem. Então, compra-se o videogame pra agora, porque a gente não quer esperar, né? E aí, a gente antecipa esse valor. Então, muitas vezes um videogame que custa R$ 1.500,00, em vez deles pagarem em nove meses, juntando R$ 156,00 todo mês, e em nove meses ter os R$ 1.500,00 pra comprar a vista, e até com desconto, porque se você tem dinheiro na mão, você chega lá e fala, olha, custa R$ 1.500,00, mas eu tenho R$ 1.350,00 aqui na hora, certamente você pode conseguir um bom desconto, né? Agora, o que as pessoas acabam fazendo? Elas pegam e falam, eu não tenho R$ 1.500,00, eu também não tenho disciplina, eu também não tenho paciência, então eu vou parcelar. Aí, o que ele faz? Ele fala assim, bom, então se você vai parcelar, eu vou te vender esse produto, que custa R$ 1.500,00, em 10 parcelas de R$ 200,00, por exemplo. Aí, no fim das contas, essa pessoa acabou pagando quanto? 10 parcelas vezes R$ 200,00, R$ 2.000,00 por um produto que custaria R$ 1.500,00, tá? Xiii, pagou a mais. É, exatamente. O que que são esses R$ 500,00 a mais? É o que a gente chama de juros. Então, juros, é como se fosse o aluguel do dinheiro, é como se você, para você antecipar um bem que você quer comprar agora e não tem paciência ou não tem disciplina para aguardar e esperar, você paga mais caro por ele, você paga juros, tá? E se você não honrar o compromisso assumido, você se torna uma pessoa inadimplente. Essa palavra inadimplente é aquela pessoa que não honra, que não paga as suas parcelas em dia. Então, ela acaba se tornando inadimplente. E hoje, no Brasil, nós temos cerca de 60 milhões de pessoas inadimplentes. São pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas, as suas contas em dia. Então, muito cuidado com essa questão de querer comprar crédito, de querer tudo para ontem. Essa pressa vai fazer você pagar mais caro e correr risco de ficar inadimplente, tá bom? E às vezes acontece de uma dívida levar a outra e a gente entra numa chamada bola. Numa bola de neve, né? Exatamente. Pois é, pessoal. E aí, a gente agora faz um convite, né? Esse assunto é meio pesado, né? Então, para deixar ele um pouquinho mais leve, para você pensar e trazer aí na nossa hashtag Prosperar CMSP, alguma música que fale sobre consumo e ostentação. Você conhece alguma música? Ah, tem até um estilo de música que só fala disso, né? Que só fala de... Que é o funk e ostentação. Que é o funk e ostentação, né? Pois é. Então, a ideia é a seguinte. Se você conhece alguma música, coloca lá a letra da música ou o link, enfim, publica com a hashtag. E a ideia é que você também escute as músicas que os colegas indicam e diga se concorda ou se discorda da mensagem transmitida. Tem algumas mensagens que realmente acabam sendo bastante incentivando o consumo. E tem outras que criticam o excesso de consumo. Então, vamos lá? Bom, eu queria saber uma coisa. Antes da gente passar para a nossa revisão da aula de hoje. A gente falou que custa caro, né? Que muitas vezes estar na moda pode custar caro. Será que é possível estar na moda pagando pouco? Gastando pouco? Eu vou dar um exemplo, então. Dá um exemplo aí, professor. Então, eu estava com um tênis lá em casa e esse tênis estava um pouco desgastado. E eu falei, eu queria ter um tênis vermelho e eu queria ter um tênis azul. Você queria logo dois, né? Eu quero dois tênis, porque eu falei que eu gosto de tênis. Então, eu olhei para o tênis e pensei, por que não? E aí, nisso, eu falei, eu vou pintar um tênis de vermelho e vou ver como fica. Eu gostei. Eu falei, nossa, eu tenho certeza que vai ficar legal de azul. E agora, o que eu faço? E aí, veio uma lâmpada na cabeça e por que não? Por que não? Aí, eu tive um tênis vermelho e um tênis azul ao mesmo tempo. Dá um close aí no tênis dele. Olha que tênis bacana esse. Então, foi algo que a gente gastou pouco, né? Porque é um gasto que eu tive só com aquelas tintas de tecido, que custa R$ 5,00. E um tênis que eu já tinha. E agora, eu tenho dois tênis em um só. Olha só que legal. Gente, então, andar na moda não necessariamente precisa custar muito. Você pode customizar as suas roupas, os seus acessórios. Uma roupa, você pode colocar um acessório e ela já fica mais legal, né? Você mesmo contou outro dia para mim que costura as suas camisas, né? Isso, a gente estava com um probleminha de encontrar algum tipo de camisa, porque na época eu não encontrava camisa florida em lugar nenhum, principalmente lá no interior, onde eu morava. E o que aconteceu? A gente achava tecido florido. A camisa florida eu não achava, mas o tecido florido eu achava. Aí, novamente... Hum... E aí, a gente acabou comprando uma máquina de costura. Começamos a costurar as camisas, primeiro para mim, e depois a gente percebeu que outras pessoas também gostavam de camisa florida. Então, está aí a nossa contribuição... Você criou uma fábrica de camisas. ...para a sociedade fazendo camisas floridas para quem quiser camisa florida. Olha só, então, além de customizar para ele, né? De ficar na moda, de fazer o estilo dele do jeito que ele queria, além disso, ele ainda conseguiu um jeito de fazer dinheiro, né? Usando aí a criatividade, o material e conseguiu fazer dinheiro com a moda. Então, gente, não precisa se limitar e não ficar na moda, mas pensar que você pode gastar pouco e ainda fazer um dinheirinho, né? Com a sua criatividade, que a gente sabe que todos vocês têm, vocês vão conseguir. Então, vamos recapitular. Diga, professor. Quer falar alguma coisa? Não, é aquela coisa que às vezes a mãe da gente fala, é... Você está inventando moda, você está inventando moda. E às vezes é exatamente isso que a gente está fazendo. Exatamente. Então, nessa aula, gente, o que nós vimos? Nós vimos que a moda, ela é passageira, tem o objetivo de seduzir os consumidores a trocar roupas e objetos com frequência ou a pagar mais por eles. E a gente tem que estar atento a isso. Não é somente o bolso que sofre para estar na moda. A saúde e também o meio ambiente pode ser prejudicado, né? Nós vimos no exemplo da calça jeans, de quantos litros de água são necessários. E eu pensava que eram só 10 litros. 10 litros, né? A gente viu também que consumo e consumismo são conceitos diferentes e que têm efeitos diferentes. E que vale a pena sempre fazer um cálculo da diferença percentual entre um índice básico e o outro da moda para economizar dinheiro, realizar seus sonhos. E que a dívida é um compromisso assumido que pode custar juros. Então, é muito importante a gente ter cuidado em não querer antecipar e comprar tudo para ontem. Tem que ter paciência e fazer as nossas compras com tranquilidade e guardando dinheiro. Por fim, a gente quer dar dica de um filme que eu adorei assistir, que eu recomendo. Que é Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é uma garota jornalista. E aí, ela é consumista ao extremo. Adora moda e usa sempre os últimos lançamentos e tudo mais. E vive enrolada no cartão de crédito. Vive com as contas estouradas. E aí, o sonho dela, como ela é jornalista, é escrever para uma revista de moda. Só que ela não consegue um emprego na revista de moda e consegue um emprego numa revista financeira. E aí, ela vai escrever sobre finanças, sendo uma pessoa extremamente endividada. E no fim, ela acaba escrevendo sobre as histórias dela, lá no site. E ela conquista todos os leitores da revista que começam a aprender a como não se endividar. E aí, ela vai repensar a relação dela com o dinheiro e com o crédito. Então, vale a pena assistir. É um filme muito legal que a gente recomenda. Bom, gente, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente quer agradecer bastante vocês pela presença, pela participação. E ficamos por aqui e até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece demais que vocês possam colocar em prática aquilo que nós falamos bastante hoje. E até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.